Deixa eu adivinhar, você até tenta manter o foco nas aulas, mas não consegue resistir àquela checada nas notificações. E tudo acaba se tornando motivo de distração. Tô correta? Por isso que hoje, eu, Cecília Navarro, vou te dar dicas que irão te ajudar nessa tarefa difícil que é manter a concentração nos estudos online. Vem comigo! Se você se identificou com o que eu falei anteriormente, calma! É natural que nossa atenção esteja voltada para as coisas que julgamos mais legais ou interessantes. Tá estudando muito? Nossa! Até para os estudiosos de plantão, a nova realidade das telas pode gerar uma dificuldade maior em termos de concentração. Por isso, vamos trazer algumas dicas que irão te ajudar a tornar esse processo mais fácil. Se liga! Dica número 1. Estabeleça uma rotina. As aulas online muitas vezes nos possibilitam uma maior autonomia sobre a nossa organização de estudos. Se esse for o seu caso, estabelecer um horário específico para se dedicar exclusivamente a essas atividades pode fazer com que a sua mente se acostume com a rotina. E será mais difícil procrastinar e perder o foco. Dica número 2. Crie familiaridade com a didática. Antes de iniciar os estudos, tire um tempinho para fazer um tour pela plataforma. Dê uma lida nos manuais, assista os tutoriais introdutórios e busque contato com os professores, ou até mesmo com alunos da turma. Assim, você pode criar familiaridade com a didática das aulas e o estudo ficará mais rápido e dinâmico. Dica número 3. O celular não é proibido. O celular só será seu inimigo se você deixar. Ele pode ser muito útil no seu dia a dia. É pequeno, leve, portátil e armazena muita coisa. Nele, você pode assistir às aulas, pesquisar algum tema específico sem sair da tela do computador, utilizar aplicativos de organização e tirar dúvidas com seus colegas. Mas, se o autocontrole é uma dificuldade para você, existem alguns aplicativos que te ajudam a gastar apenas o tempo essencial nas suas redes sociais, como Adblock, Forest, entre outros. Dá uma pesquisada. E aí, tá gostando desse vídeo? Então já deixa o teu like e se inscreve no nosso canal. Tem muita coisa boa vindo por aí. Dica número 4. Redes sociais podem ser amigas. Vamos parar de fazer a caveira das redes sociais, né? Calma que também não é assim. Elas nos oferecem uma forma prática e rápida de ficarmos antenados ao que está rolando no mundo jurídico. E alguns casos que chegam na mídia podem servir de experiência para um advogado e até mesmo questão de prova para os concurseiros de plantão. E é claro que também precisamos socializar. Nos restringir por completo do lazer e comunicação não necessariamente nos levará à aprovação. Autoconhecimento é a palavra. Se você souber a hora de desligar e ligar o lazer, com certeza terá o maior rendimento nos estudos. E para fazer isso de forma mais produtiva, que tal incluir na sua rotina de estudo pausas estratégicas para acessar as redes sociais? Monitorar o tempo que você irá disponibilizar para isso te ajudará a evitar que as redes sociais se tornem de fato suas inimigas. Dica número 5. Crie um ambiente favorável. Um ambiente silencioso, uma boa mesa, iluminação e os materiais adequados podem ser essenciais para te ajudar na manutenção do foco e concentração dos estudos. Não se preocupe, não precisa de muito esforço. Adeque o ambiente às suas necessidades e, claro, à sua realidade e tire de vista tudo o que não é importante para a sua concentração. Sabe o que eu faço? Eu deixo meu celular carregando lá na sala. Aí no final só me traz coisa boa. O celular está em 100% e eu posso ler as fofocas antes de dormir. Sexta e última dica. Cuide da sua saúde. Chegamos num ponto delicado para os concurseiros que trabalham, estudam, advogam, têm filhos, casa, roupa para lavar e muito mais. Por isso, às vezes esquecemos de cuidar da nossa saúde física e mental, fatores importantíssimos para uma boa evolução nos estudos. Não negligencie. Alimente-se bem, faça exercícios, busque uma terapia e, com certeza, em poucos meses perceberá uma grande diferença na sua vida. Chegamos ao fim do nosso vídeo. Aproveita e nos segue nas redes sociais. Deixa aqui nos comentários também sugestões de temas para os próximos vídeos. Tem muita coisa legal rolando por aqui. E não esquece de deixar aquele like. Até a próxima!